Boa noite, estamos na contagem regressiva para começar uma etapa importante na vida de muitos jovens. Isso muda a rotina das famílias, cria uma tensão, uma expectativa enorme. É claro, estamos falando do Enem, amanhã tem a segunda prova e o exame é destaque do MS2. O nível de oferta de emprego em Mato Grosso do Sul aumentou nos últimos seis anos. É o que aponta um levantamento do IBGE. Comércio e serviços foram os setores que mais contrataram. Uma briga de casal acabou em tentativa de homicídio em Campo Grande. Um homem foi preso em flagrante após agredir e esfaquear a companheira no bairro Amambaê. A mulher teve ferimentos em várias partes do corpo, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e encaminhada a uma unidade de saúde. Já o agressor vai responder por tentativa de homicídio. Também na capital, um homem foi baleado hoje na perna durante uma abordagem policial na Vila Manuel da Costa Lima. De acordo com o boletim de ocorrência, Tiago Ferreira Guimarães é suspeito de praticar furtos na região. Ao ser abordado por policiais militares, foi para cima deles com uma marreta. Um dos policiais então atirou e acertou o joelho de Tiago, que mesmo ferido, conseguiu fugir de bicicleta. Ele foi abordado quatro quilômetros depois no bairro Amambaê por outra viatura policial que recebeu o chamado de um homem baleado. O suspeito foi encaminhado para Santa Casa. O hospital ainda não divulgou o estado de saúde dele. Os policiais disseram que encontraram, num terreno baldio próximo ao local dos furtos, vários equipamentos e produtos que foram encaminhados para a DEPAC Centro. E teve apreensão de munições no sul do estado. O flagrante encaminhado para a Polícia Federal de Dourados. Com a prisão, vai responder por tráfico internacional de munições. E a seguir, a troca de experiência. Campo Grande recebe neste fim de semana um encontro entre empresários e empreendedores com nomes nacionais e internacionais do ramo empresarial. Uma oportunidade para trocar conhecimentos e se inspirar nos negócios. E o mercado da soja será um dos assuntos do MS Rural de amanhã. Edevaldo Nascimento. Bom dia, MS. De segunda-feira exibe uma entrevista com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela fala das metas e desafios para o setor nos próximos quatro anos. Na capital, a rede de atenção básica de saúde está se tornando referência para outras cidades do país e vem chamando a atenção de estrangeiros. Próximo bloco, os campeões da Copa da Juventude em Dourados. E o sábado foi de decisões em Dourados. A Copa da Juventude, mais uma vez, provou que vai muito além do esporte. E hoje tem festa de São Francisco de Assis, em Campo Grande. A Kermesse marca a comemoração de 80... E amanhã, mais de 70 mil estudantes aqui no Estado encerram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São 90 questões de matemática e ciências da natureza. A história do Bernardo e mais informações sobre o Enem, lá na página do G1MS. Para você que vai fazer a prova, boa sorte.